Você que acha que a minha conexão tá um desespero, deixa aí nos comentários. Caraca, ah que sacanagem, não tô vendo, que suspense. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Você está no Omni e eu sou o Vitor. E eu sou Mancha. Ganha de mancha, ganha de mancha. Continuando aqui de onde paramos, não é mesmo? Último episódio da nossa jogatina The Message. The Message, The Message, que está movimentando as massas. Opa. Literalmente movimentando, porque todo mundo que assistia foi embora. Eu até agora não entendi porquê. Se você entendeu o porquê, se você ficou, conte aí nos comentários o que houve. Se você foi embora e voltou, conta também aí nos comentários aí também porquê que voltou e porquê foi embora. Queremos saber os motivos. Não é isso, grande vida? Já vi que hoje vai ser o dia daqueles. O senhor está degladiando-se aí novamente com a sua internet? Pô, totalmente, completamente. Totalmente. Tô aqui, tá indo no soco com ela. Verdade. Enfim, vamos dar prosseguimento? Que hoje temos notas pra pegar, temos fobidos pra resgatar, temos de tudo, pô. Nossa, então vamos lá, vamos lá. A gente já deu tchau aqui pro nosso amigo logista. Gostamos hoje. É, é, é. Nervosos hoje. Completamente. Quando você pode vir. Eita. Não! Vou te falar que eu já naturalmente tenho um delay aqui crítico. Ah, é? Com essa questão de... A internet. Essa daí, cara, foi completamente... Foi de gasto, hein? Completamente 0800. É que eu queria fazer isso aqui. O bom é quando já começa assim no 0800, entendeu? Entendi. Então você não pode querer comprar depois, entendeu? Não posso, não posso, não posso. Agora foi. O importante é que agora foi. Gente! Começamos. Mal. 188, tá, tá, tá. Muito mal. Tô ficando já bolado já com essa parada. Porque essa parte aqui não tinha me dado tanto trabalho a primeira vez que eu vi. Que que eu vim aqui. E agora está me dando certo trabalho. E eu não sei porquê. Entendeu? Isso chama... Ruidade. É rugem. Você foi querer bater em bicho, entendeu? É, deve ser isso aí mesmo. Aqui. Tá uma porcaria do... Ainda tem o coco aqui ainda pra resolver. Pronto. Olha que tem o... Pronto. Pronto. Bem, aqui eu vou bater em você. Vai vir outro aqui. Rapaz, hoje vai ser difícil de novo. Eita, Lerê. De novo, igualzinho. Eu tenho que fazer uns comentários frios aqui, cara. E, e, e. Não esqueci, vou pra qualquer ocasião. Entendi, tá bom. Eu nunca sei quando a minha internet vai sumir e voltar. Não, mas quando... Uma coisa é certa. Eu vou ter morrido nesse... Caraca, de novo? Mancha? Pelo amor de Deus. Tomando os cacete aqui à toa. Bem, agora eu posso andar na lava. Eu sei, eu sei. Gente, eu juro por Deus que eu não tô fazendo força pra fazer... Pra morrer tantas vezes de graça. E agora, José? Aí, ó. Pronto. Não é possível, cara. Ah, moleque, bom. Essa ruidade aqui não é normal. Se eu... Se eu quer de manhã cedo... Deve ser. Se eu tá esquentando ainda. Eu não sei, acho que eu vim pro lugar errado. É pra lá, né? É. Pronto. Acho que eu vou precisar da sua ajuda. Ah! Ótimo. Nossa, maravilhoso. Que... Ah, ainda bem que o Vitor não tá nem aqui pra me ver passando vergonha. Eita. Rapaz, acho que eu descobri que não é pra vir pra cá, não, hein. Por quê? Porque tem uma parada ali no canto, ó. Que eu só consigo chegar com as botas de Jesus. Ah... Tá vendo? Às vezes você fazer cagada te leva ao lugar certo. É, então. Aí, ó. Se eu sair correndo aí, logo desesperado. Verdade. Isso, vamos tomando as... Isso, vamos tomando as porradas aqui, que é bom. Tô vendo o que está acontecendo? Não, não estou vendo. Mas eu tô indo, eu tô indo. Pela parte boa que eu tô indo. Então vai, vai. Vai que eu acredito no senhor. Eu tô indo. Eu também tô querendo acreditar em mim, mas tá difícil. Aí. Olha, fui. Fui. Ah, os trancos e barrancos, mas fui. Vai, bichinho, volta. Vamos esperar aqui um pouco, né? Sem pedir ver, esperar. Pá. Pá e bola. Pá e pá. Passei. Tem um C aí em cima. É, você que não acreditava no mancha. Toma aí, otário. Pô, aí. Salvou. Salvou. He, he, he. Você bateu em mim? Você merece a morte. Que é isso? Porque o mancha é assim. O mancha é o rapaz nervoso. Pera aí, pra pegar esse aqui também. Ainda mais nessa hora da manhã com horário. Aí, time. Vai, viu os bichos vermelhos aí? Só lembrava dele. Aí não dá pra tu andar, não. Aí tem que ser na maciota. Eu já percebi. Ah, filha de uma quenga. Ah, mas tá bom, tá bom. Vou reclamar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos buscar. Vamos querer. Isso aí. Pô, por quê? Por quê? Porque sim. É o famoso... Claro. Por que não? Também. Porque é muito bom também. Isso. As de graça são as mais gostosas. Vamos lá, Timir. Vamos lá, Timir. Dois. Tá, tá, tá. Eu juro... Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu estou tentando. Parece que não. Mas eu estou. As pessoas acreditam, cara. As pessoas já têm um histórico. Cara, cadê o ninja? O ninja sumiu. Ele foi nadar. Ah, é? Pô, ninja. Não está na hora de nadar, pelo amor de Deus. Estava com frio. Quis-tomar um banhozinho quente. De novo? Meu Deus do céu. Mas se ficar difícil. Se ficar muito difícil. Ai, ai. Mas diga aí, Vitor. O que você tem feito da vida de bom? Muito pouca coisa. Pelo menos digno de nota. Pô, tá vendo? Pô. Pô. Minhas idas divinas, um veterinário. Com um cachorro-cião. Melhor dar aquela cortada marota, porque eu já não aguento mais passar vergonha em frente dos outros. Então, beleza. A gente dá um ligeiro corte aqui e já voltamos. Aguarde na linha. Vamos lá, time. Vamos lá, time. Pô, time. Boa, time. Boa, time. Vamos lá, time. Pô, aí, ó. Aí, time. Pô, aí, ó. Caraca, cara. Na minha cara. Na cara de você aí, dos inimigos, de quem tava torcendo contra. Eu vi aí você aí torcendo contra, entendeu? Isso aí, isso aí. Na sua cara. Chavuscada. Isso. Consegui a nota do caos. Olha, interminável do submundo. É uma nota necessária para criar uma melodia que quebrará a maldição. Rapaz, sinto que agora é hora da mágica, hein? Eu gosto de mágica. Eu gosto. Isso aí. Então, vamos na mágica. Então, faça a mágica que aconteceu. Se eu quer falar as palavras mágicas. Então, agora deixa eu ver. Olha a mágica aí de novo. Rapaz, sabe o que é pior? O que que é pior? O pior é que essa eu perdi. Não viu o que aconteceu. Que bom, que bom. Que bom que a gente voltou agora pela primeira vez na mágica, pô. Eu não vejo nada. Não estou vendo nada. Não, você está vendo nada. Eu vou narrando com o senhor. Cheguei aqui ao cajado. Estou sentindo o poder do Rustino. Você deve estar com a mulher. Você quer se transportar para as ruínas das nuvens? Eu adoraria sair desse frio. Não, não, não. Sim, sim, ninja. Sim. Ó o vacilo, ó o vacilo. Ué, eu fui teletransportado e o cajado ficou. Você está errado. Não, ele vai com você. Olha, o cajado foi. Ei, funcionou. Estarei aqui se você precisar voltar. Nossa, a vista aqui é muito louca. Por que o Rustino não poderia me deixar aqui? Porque aí eu não chegaria, né, filhão? Faz sentido. Eu sempre tenho que olhar assim, para trás do mapa. É uma compulsão. Eu acho que é uma compulsão entre, sei lá, 90% de quem jogou alguma coisa. Faz. É um bom jeito de se esconder alguma coisa. O senhor vai para a direita aí. Ah. Quero cristais, quero cristais. Tal qual o velho do INSS, que é o café. Ih, rapaz. Eu acho que o senhor falou, tal qual o velho do INSS, que iria café. Exatamente, foi o que eu falei mesmo. O senhor não pescou? A gente está aqui fazendo as piadas, o cara nem para ouvir. Aí vem com essa historinha de, ah, minha internet. Internet nada, rapaz. Entendeu? Corpo mole o nome disso. O cidadão acorda às seis da manhã, entendeu? Quem é o cidadão? Se meter numa rotina dessa. Uma furada dessa. Entendeu? Está falando de mim ou de você? Se meter nas desafias desse. O senhor, eu estou um pouco me importando, entendeu? Ah, tá, entendi. O senhor entra nessa porque quer. Eu estou aqui a contra-boa. Porque esse negócio é de acordar cedo. Mas o senhor gosta, o senhor gosta, entendeu? Já acorda com aquela energia. Pô, é? Aquela energia do ódio. Exatamente. Que é importante, que as pessoas sabem que essa energia é importante para o melhor avançar do dia. Entendi. O brasileiro de 2021 entende bem o que é trabalhar nessa energia aí. Vamos, Ninja. Vamos, Ninja. Quer para hoje? Será que é? Fica no ar aí. É para hoje. Rapaz, olha, sempre que não é por aqui. Pelo menos não nessa era aqui. Ah, moleque. Não é isso? Ah, já fechou. Ah, rapaz. É uma cabaça ali. Calma aí. Eita. Peguei a cabaça. Agora, conseguirei voltar com o sangue cheio? A resposta é sim. Ah. Ah, você aí que não acreditava no Mancha. Tome na sua cara. Rapaz, cerveja, né? Tava terminando. Cerveja ficou sem querer um trocadilho com o que eu ia falar. Terminei ontem de ver aquele Star Wars Vision. Eu vou concordar por fins contratuais. Aham, aham. Aham, aham. O senhor não ouviu? Aham, aham. Não, completamente, completamente. O que é que o senhor disse? Não ouvi nada. Eu disse que eu terminei de ver o Star Wars Vision. Ah, sim. Agora eu não sei se é sério ou se você continua com os seus objetivos contratuais. Ah, aham, aham. Agora. Ai, ai. Vamos seguir aqui. Tá difícil, tá difícil. Deixa o Vitor ali, deixa o Vitor ali. Vai virar um... Cadê o Pai do Céu? Eu mereço. Eu mereço. Mentira, eu não mereço, não. Não mereço, não. Cadê? Cadê? Cadê o Mancha? O Mancha tá aqui. O Mancha tá rindo da sua cara. Ah, então. Tá vendo? Mas tem que ler isso. Acordo cedo pra passar raiva. E as pessoas rirem da minha cara. Eu tava tentando falar do Star Wars Vision, mas, assim, sinceramente, nem tô mais. Ah, se o senhor quer que eu continue falando, eu não sei se eu continue... E se eu continue falando, mesmo que eu não ouça, as pessoas aí vão ouvir. Ah, sim, sim. O senhor não fala só pra mim. Ah, tá. Ah, mas você é o principal motivo, né? Peraí que eu nem sei se eu tenho que subir ou se eu tenho que descer. Eu acho que eu tenho que ir pra frente, né? Nem uma coisa, nem outra. Tô podendo nem opinar. Ah, tá bom. Eu vou seguir o caminho das cartas aqui. Eu sei o seu coração. É, eu sinto que aqui é com o Ninja do futuro. O Ninja é ótimo. Cara, dá pra descer ali. Dá pra descer ali? Não, a dica é o cacete. É, deixa eu voltar aqui às vacas frias. Eu estava falando que eu assisti a Star Wars Vision, que é um apanhado. Ih, rapaz, o homem sumiu de novo. Eu não sei se o homem tá aí. Não sei se ele sumiu. Olha lá. Não tá mais aqui. Eu sou. Estou. Estou. Agora estou. Agora está. Agora está. Ah, então tá bom. Eu já desisti de falar. Eu falo no outro episódio. Ah, tá bom, tá bom. Não, só estou se eu pedindo. Fale, fale. Não, o senhor há de se lembrar que em algum momento eu falei pra você que isso era só um desastre esperando pra acontecer. É, tá vendo? Sabe qual o nome disso? Torcer contra. As pessoas torcem contra aí e não vai pra frente. É, torcer contra não. Isso era a noção de realidade da minha conexão aqui. Entendi, tá bom. Eu estava só esperando o acontecer de coincidir uma coisa com a outra. Entendi, tá bom. Que isso? O cara tá com a máquina. Uma máquina de fazer besteira, né? Não falei qual é a finalidade. Exatamente. Ah, vamos que vamos, né? Fazer o quê? Mas o senhor está aí. Agora, né? Por enquanto, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá bom. Peraí que o ninja não quer ir. Vamos, ninja. Não agore o negócio. Parabéns. Parabéns, né, ninja? Parabéns. Apertei o botão pra ele soltar, cara. Esse corno não soltou. Tô te falando que eu tô precisando de controle de novo. A essa altura fica feio. Fica feio não, cara. É a verdade. O pessoal já te conhece, cara. Mas eu tô falando que é a verdade. O senhor acredita em mim. Olha, olha que absurdo. A gente sabe. A gente sabe, né? A gente sabe. A gente sabe. Temos um histórico aqui. Tá bom. Construindo nhenhentos episódios. Nhenhentos, né? Isso é uma palavra que você descobriu aí que existe. Nhenhentos. Pô, é um par de selo. Ah, eu tô rindo aqui. Ah, eu não posso falar essa palavra. Mas agora eu já falei e eu corto depois. Eu vou fazer. Aí. Eita. Agora cola esse tiro. Eita. Eita. De novo. Foi. Eita, vamos, ninja. É pra cá mesmo. Eu nem sei se é pra cá. É pra cima agora. É pra cima. Eu não sei se é pra cima. Eita. Vamos, ninja. Eita. Passou. Meu Deus. Mas que lugar maldito. Foi. Aí. Rapaz. Futuro. Eu já estive aqui não, né? Não, aqui é o tempo. Como é que eu já estive aqui? Não, eu já estive aqui já, não já? Já. Ué, então é outro lugar pra ir? Ah, não. Tem uma passagem ali embaixo. Eu já estive aqui. Bem, dizia eu que estava vendo Star Wars Vision. É, que é o compilar de episódios. Não, não, não. É, pois é. Eu percebi. Achei que, achei que dava. Eu, se não me engano, é um compilado de episódios feitos por estudos japoneses. Podem ser coreanos também, mas aí eu acho que eu estou confundindo com aquele do Vezemir lá do... Do... Da hora do Lobo. É, do Witcher, né? Que eu acho que esse que foi feito por coreanos, mas... Mas, de qualquer forma, rapaz, tem uns episódios bacanas. É assim, é um misto. Tem uns episódios que você fala, caramba, eu bem queria ver mais disso, sabe? Tem outros episódios que você fala, poxa, isso aí que eu vi já tá bom. Mas tem uns que você fala, meu Deus, esse negócio vai ficar grudado na minha retina pra sempre. O que que eu fiz com a minha vida? Eu fico querendo... termina de assistir querendo lavar os olhos. Tipo isso aí. Mas eu confesso que são poucos, não... Não são... Então... O senhor indicaria? Ah, indico, indico, indico. O, 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 rapaz. Será que eu passei direto? Acho que é passar direto mesmo. Não é? Não, 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 não estou podendo comentar. Não, acho que é ali pra esquerda. É, vai passar direto ou não? Provavelmente é um selo de poder. Será? Olha, não é que é. Mas já que eu tô aqui, eu vou lá. Pô, assim de graça? Não é? Quanto tempo que a gente não viu um negócio desse. De graça, não? É... Pô, o primeiro do samurai é muito bom. Confronto de dois sifres. Tem um sifre que é caçador de sifres. Achei satisfatório, achei muito bacana. E teve alguns que... Que me surpreenderam, sinceramente. Que eu achei que ia ser uma merda. Só era um porfão. E foi maneiro. Ah, ninja. Pô, bateu com a cabeça ali. Tava bonitinho. Pô, tá vendo? Culpa sua, cara. Culpa sua. Culpa minha. Culpa minha. Não sei porquê. Meu Deus. De novo, ninja. Pô, bato ali com o negócio na cabeça. Perco completamente o timing do negócio. O importante é que foi. O importante é que foi. O importante é que foi, tá? É isso aí. Nem sei se é pra cá, mas eu tô indo. O importante é que eu tô indo. Quero nem saber pra onde. Pera aí que também não usar isso aqui é otarice, né? Pera aí. Não é? Vambora, vambora. É, vambora, vambora. Vambora que hoje tem fobito pra pegar. É o último. É o último fobito aí, ó. Eu quero descobrir o que esses bichos estão fazendo, cara. Eles estão só se tremendo de medo, cara. Não, não. Esses fobitos tem um passado obscuro aí pra contar. Não é possível. Eu já sei que eu... Tem alguma coisa muito errada aqui, tipo... É, então. Tô achando que é um negócio parecido com esse. Rapaz. E é esse, hein? Gostou, né? Caraca, esse daí foi por... Por um injete. Porra, perícia. Perícia na veia. Ai. Às vezes falha. Às vezes falha. Isso. Vem pra cá, corvo. Vamos pegar aqui um pouco mais alto. Vamos pra cá. Eita. Pra lá. Eita. Foi. Chegamos. Rapaz, cap... Fase cumpida é essa, hein? Vou te enganar não, hein? Puta merda, hein? Como é que estamos aí de mapa? Sei lá. Pera aí que eu tenho um cuco aqui pra me livrar. Se eu espere um momento mais tranquilo. Ah. Deixa eu ver. É, já estamos em uma parte nova aí. Estamos em uma parte nova do mapa. Pera aí. Deixa o negócio aqui voltar. Sabe como é que chama isso? Desespero. Desespero. Completamente. 100% desespero. Acho que ali eu não... Ô, rapaz. Vem um olé aqui no negócio aqui. Um olé. Agora foi. Aí, pô. Olha. É um shuriqueno. Se eu morri. Morri. Se eu morreu? Morri. Nem pode ter a decência de me deixar ver. Ótimo. Tava com o sangue cheio. O senhor voltou? O importante é que voltemos. Na hora certa, eu voltei mesmo. Bora agora. A gente voltou duplamente. Isso aí. Voltamos eu e voltamos a você. Voltamos todos. Ah, vamos que vamos. Vamos que vamos. Não, não. Outra voltemos. Rapaz, vou te falar aí. Eu acho que é pra cá. Meu Deus, cadê esse fobito? O lugar não chega, meu Deus do céu. Como é que pode? Um negócio desse... Ainda bem que o senhor parou do espírito mais fácil. É? Minha especialidade. Não precisa descer, não. Se o senhor quiser. Não precisa descer. Ainda bem que o senhor só me avisa quando eu já tô descendo. O problema é que eu tenho vários delays aqui pra gerir. Ah, meu irmão. Aí o problema não é mais comigo, entendeu? O pato contratual não é esse, né? Exatamente. Pronto. Tá bom pra caramba. Porra, tá excelente, não tá? Eu acho que tá excelente. Você que acha que tá excelente também, deixa aí nos comentários. Isso. Você que acha que a minha conexão tá um desespero, deixa aí nos comentários. Caraca. Ah, que sacanagem. Ah, não tô vendo. Que suspense. Passei. Passei. Eu não vi. Eu não vi. Ah lá, ele ali. Ah, fomito. Pelo amor de Deus. Eu sou acro. Ah, meu Deus. Pô, eu perdi esse Epic Save. Como você chegou aqui. Ah, que ironia. Não sei qual a ironia. É uma história longa e infeliz. Eu realmente preciso voltar ao trabalho. Cara, o que esses bichos estavam fazendo, cara? O quê? Esses fobitos dos infernos, o que eles estavam fazendo? Ah, sei lá, cara. Porra, vamos terminar o episódio aqui mesmo, que já tá bom demais. A gente volta no próximo episódio. Você acha que tá bom? Se o seu disco tá bom, então tá bom. Tá bom, tá bom. Eu perdi esse momento épico aí. Vou ter que ver depois no YouTube junto com... O seu vejo, assim como os nossos telespectadores. Cara, que tristeza. É. Ai, ai, valeu, meu gente. Tá difícil, tá difícil. Você que se compadece, você que direte liga aí pra minha luta, faz internet. Deixa aí os comentários. Tá difícil, tá difícil. E o outro só ri, o outro só ri, viu? E chorando, entendeu? Vou fazer o quê? Vou chorar? Não posso chorar, né? Tenho que rir. Mas é isso aí, minha gente. Muito obrigado por você que assistiu, por você que ficou aqui. Não sei qual o tamanho desse episódio. Se ficou cumprido demais, me perdoe. Se ficou curto demais, me perdoe também. Mas eu acho que vai ficar cumprido demais. E aquele de sempre, né? Se eu falar uns 3 minutos aí, arrumar um assunto, a gente fica na média. Ah, então tá bom. Então, ó. Muito obrigado por ter vindo. Quem gostou daquele like maroto, quem gostou daquele... Eu já vou agradecendo por cima do mancha mesmo, porque eu não sei quando a minha conexão vai me permitir falar. É isso aí. Então, muito obrigado. Compartilhe o do Omni com os seus familiares, com os seus amigos, com os seus inimigos. Compartilhe com todo mundo. E é isso aí, minha gente. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu! E aí E aí